JET Fafá Tieti te olhei, Fafá Tieti te ganhei Fafá Tieti namorei, Fafá Tieti adorei Menina, morena, iaia Nem Madalena, nem Helena, ela é a Fafá Valeu a pena toda aquela sua cena, morena É que a gente estava doido pra se namorar Só faltava a coragem para te falar, falar Fafá Tieti te olhei, Fafá Tieti te ganhei Fafá Tieti namorei, Fafá Tieti te... Fafá Tieti te olhei, Fafá Tieti te ganhei Fafá Tieti namorei, Fafá Tieti te... Gente Você chegou Tão torradeiramente Como quem nada queria Que jeito bobo Que tanta inocência Sensibilidade Quem diria Ai, ai, ai Papá, tiete, te olhei Papá, tiete, te ganhei Papá, tiete, namorei Papá, tiete, adorei Menina Morena, ia, ia Nem Madalena, nem Helena Ela é papá Valeu a pena Toda aquela sua cena Morena É que a gente estava doido Pra se namorar Só faltava a coragem Para se falar Falar Papá, tiete, te olhei Papá, tiete, te ganhei Papá, tiete, namorei Papá, tiete, te... Papá, tiete, te olhei Papá, tiete, te ganhei Papá, tiete, namorei Papá, tiete, te... Fafá Tiet, Fafá Tiet, Fa-Fafá Tiet Eu quero Fafá Eu quero Fafá Tiet O Fafá Tiet Eu quero papadieta